Todo mês tem sorteio de um álbum de K-Pop para todos os nossos subs lá na Roxinha. Então não perde tempo, se inscreve lá no nosso canal, seja sub, assine o nosso Apoia-se. Tanto os subs, tanto o Apoia-se concorre. Essa música a gente tem falado, né? Todo grupo tem uma assim agora. Eu amo música assim, eu gosto. Dá pra fazer uma playlist do K-Pop de músicas assim. O Twice veio com uma música assim no último álbum. O Enix veio com uma música assim. E aí você vai pra além do K-Pop. Aqueles meninos que eram do Boys Planet. Que contrastam lá com o Zero Base One. Que não ganharam o programa. Esqueci o nome deles agora, mano. Puta que pariu. Eles têm uma música assim. Muita gente tem música assim. Um dos subgêneros do ano. Cara, eu ousaria dizer que é o maior subgênero. O principal gênero foi o Hip Hop. Esse seria o segundo. Novo assim, esse destaque? É, vocês comparam com a Pink Panther. Eu não conheço só a música dela. Ah, foi uma das minhas favoritas do álbum. É, eu não conheço. Hum... Everywhere we go Coming up Sorry if I'm not alone Sera져가는 shadow Hoje처럼 neil go 네 곁에 있어 모두 우린 가질 거야 우린 어제는 이곳을 jumping 하늘 높이 날짜 with me 한 번 더 fly 서로를 믿고 One, two, me'll be getting our eyes Two, one, I'll be getting to me 빠져가는 느낌 Three, 새로운 꿈을 꿀 것 같아 Four lucky clover But nothing is better than fire One, two, three, four, five And something is better than fire We make stars shine bright We're shining brighter One, two, three, four, five And something is better than fire Four lucky clover But nothing is better than fire 거친 바람도 태양도 우리를 반기잖아 All right 더 헤매도 괜찮아 결국엔 너와 난 repres 시청자 отktóber 5-6-8-3-0-3-0-3-0-3-0-2-0-1-2-0-3-0-2-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0 Isso é legal Vou dar uma cor dela aí na música Legal, legal E aí, moleque, essa próxima parece que tá do caralho Vou esperar que tá de mão muito alta Nossa senhora Isso aqui não existe Já Vai caralho Se 5 é bom, 6 Eu adorei, mano É a minha favorita Isso é tão, isso é tão strike hits também, né Tipo, não seria loucura a gente ver que a música foi feita, sei lá, pelo Trihacha, né Só que eu acho que não é o caso, né Foi composta pelo Changbin e pelo Restart Que não é aquele Restart, né Só que sei lá, acho que pode ficar meio bugado Pera aí Assim é melhor É, ele não produziu Ele não produziu Escreveu Escreveu a parte dele, né Comum no rap Mas porra, muito bom, mano Muito bom Nossa parte é bizarro Nossa parte é bizarro Tá bom, não é, né Eu acho que é isso, né Eu acho que é engraçado chamar o Chugby do sexto membro porque nessa música ele não é aquele feat que entra pra tipo assim, cheguei, tipo, ele só tá na música mesmo. Tem um grande clima, sabe? Aí parece que ele é parte da coisa. São as mesmas produtoras de Chugby do sexto membro. Eu vou ver essa música de novo. Oh, bablaska, bablaska. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Cara, eu gostei muito dos versos da música Eu acho que eu gostei mais dela se ela não tivesse esse verso repetido Esse... Looking... I'm shiny like star Eu achei que era só brincadeira com o Ei Ah, não sei Ah, talvez seja Tem5 G1 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 O que é isso? Caril que abri as músicas e fechei. Nem, não foi a que eu mais gostei. Achei que era, mas não foi. É essa ordem? Deixa eu rotear aqui pra vocês. Ó, Imaginary Friend foi a que eu mais gostei. Bem legalzinha, bem diferente. Minha webcam vai tampar. Não tampou. Five. Gold. Vai. Vai, vai, vai. Uh, 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 uh. Essa é uma música do... E ai. Supernatural. E Bad Girls. Are Us. Cara! Não será meu álbum favorito do ano. Que nem eu hypei pelo medley. Não é um álbum que me cativou tanto quanto o Kill My Doubt. Mas é um álbum que eu gostei bem mais do que do Born To Be. E agora a gente vai falar de Born To Be, né? Porque a gente vai ter essas... É... Final Versions. São todas as músicas menos os solos? Sim, né? Tá lá. Tá lá. Sem crise, né? Então, nova oportunidade pra eu falar do Born To Be, né? Falei que tava ouvindo ele um pouco mais. Falei. 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 Quanto o Born to Be, você caiu pra bastante. Foi o pré-release então. Um frente dessa era, o índice teve vários pré-releases nessa. Vários MVs. São... 7 MVs, né? a boca do sol caralho a nossa coreografia vai mudar totalmente né isso é muito doido ficar louco pra ver um showzinho cara, às vezes é um pensamento de maluco meu, mas tipo, se mudasse de 12 pra 13 não ia ter diferença nenhuma agora, mudar de 4 pra 5 é uma diferença absurda toma o rap da minha o que vocês vão fazer rapaziada? tipo, eu tenho uma playlist né em que eu vou até fazer junto com vocês ai meu mouse ta morrendo sem crise adicionar eu tenho uma playlist que eu tenho todas as músicas do Itzy vocês vão fazer o que? ouvir as duas? oh mano aparece ai caralho, eu não consigo achar minha playlist gente pelo amor de deus não gente, pelo amor de deus calma ai é pô eu vou tirar as versões sem alia mano eu vou tirar pô não? point to be um touchable Mr. Vampire dynamite escalator eu vou tirar e ficar com as nomes é melhor assim não é né se eu for não 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 Ah! Eu gostei de Born To Be. A primeira expressão pra esse lado é muito hype. Pô, eu vi vlogs dessa época, delas quatro, na turnê. E aí eu sei que, porra, eu não tenho o que fazer, né? Mas, cara, é mó triste as camisas sem alia, tá ligado? Os birds do show. Aí eles fazem um bolinho. Aí o bolinho, tipo assim, é com quatro pessoas só. Eu, caralho... Mas não tem o que fazer, né? E aí... Born To Be... Born To Be... Untouchable! Cara, essa semana eu comecei a ouvir um pouco mais de Untouchable. Estava com um pouco hype, tá ligado? Então... Cara, você tá tentando mandar emote no chat, cara. Emote é sempre o seguinte. O início dele não tem letra maiúscula. E a segunda palavra é que tem letra maiúscula. Entendeu, então? Algo assim. Caralho, se eu ensino errado ia ficar feio pra mim. Prefixo é sempre menor. Olha só eu achatava. I'M UNTOUCHABLE. Es crypto, né? A questão dos olhos seguros. Pô, então eu vou estar crescendo em mim, cara Perdi tudo já, só que vá pro canal Até pelo menos depois da manhã já tá tudo lá Cabelo Pô, pariu É muito satisfatório, cara Gostou o Thor, venceu o teu mau humor com o Born To Be Cara, curti o álbum Não é a emoção toda que eu tenho com Kill My Doubt Perfeito? Mas eu gostei do álbum Gostei do álbum Legal ver o Itz fazendo algumas músicas trend, né? Como é o caso de Five É legal a parceria com o Chuck Bean É... Gostei, gostei, o saldo é positivo pra mim Espero que as pessoas gostem também, né, mano? Porque se só eu gostar Só eu, que eu não sou tão especial assim Mas se quem gostar for a minoria Porque todo mundo curtiu Born To Be Então foda-se eu Sei que eu deixo vocês tristes, né? Mas foda-se eu Depois da gente ver Todo mundo reconhecendo o Itz por dois anos Deixa eu te falar Eu faria esse sacrifício Todo o respeito Caralho A Cruz Eu aceito não gostar de mais nenhuma música do Itz O mundo inteiro gostar Eu serei o sacrifício, tá ligado? Pô, tá bom pra mim Pelo menos elas ficam felizes, né? Mas... Não sou tão egoísta Tá ligado? Eu fiquei feliz por ela Todo mundo elogiando Mas... Mas... Esse eu gostei Agora Eu fico... Eu não vi as opiniões da internet, né? É... É um álbum bem diferente do Born To Be Na minha visão Fica preocupado Eu tô ouvindo mais um touch Você precisa de um abraço, rapaz aí Você precisa de um abraço Tranquilo Cara, estou por um show Faz coreografia nova Estou por um show Tudo bom pra mim Nothin' gonna stop me, no nobody Bam 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 bali Magis u opso nobody Bam 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 bali Nothin' gonna stop me, no nobody Nobody Música Você vai parir com a voz dali outra coisa Essa primeira ida aqui com a Hyojin Não tinha como mudar, porque a voz dela nessa linha É muito diferente Aí deixa muito impactante Música E essa franja da Yuna Pegou vocês? Eu gostava da meia franja de De louco Mas eu gosto de meia franja, eu acho bonito Música Foda que a gente se esforça aqui pra elogiar todo mundo Aí tipo, esse react virou um endeusamento ali, né? Mas eu acho que vai ficar tudo bem, né? Música Tira essa impressão não lá Mas é bom ouvir no Spotify O áudio do YouTube é uma merda Não é uma merda É quando você descobre a qualidade melhor do Spotify Você fica fresco Música O áudio do YouTube é um O áudio do YouTube é um Música Ah, tem umas linhas assim Que tu sente que a pessoa tá chegando, moleque Música Gostoso Música Música Satisfatório Dynamite Música Música Moleque Eu não escuto nada mais Há muito tempo Música Muito tempo Música 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 Essa música é muito IT Não, mano Ela é IT pra caralho Música Música Tipo um Tony For Hours? Não? Não? Um Tim 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 É tipo It's Me Falei o nome do Albert Rafa, meu amor Ah cara, eu fico com medo de soar patético, tá ligado? E aí eu fico tentando buscar coesão dentro do que eu tô sentindo Principalmente porque eu fico com medo de parecer desleixo Só que eu vivencio as coisas aqui na live, tá ligado? Mas tipo, pô, até bate um pouco diferente eu ouvir depois de tanto tempo, tá ligado? Tipo, eu estou... parece mesmo que era mau humor, tá ligado? Eu sinto que gosto mais das músicas hoje Claro que eu ouvi bastante as músicas, como eu disse, né? Eu tava ouvindo bastante, tipo, Untouchable, Born To Be, Mr. Vampire, na última semana Coisas estão mudando Mas tipo, Dynamite é uma música que eu não ouvia desde o react, esse pá Zipar não, mano, acho que é isso mesmo, tá? E, pô, hoje eu gostei um pouco mais, tá ligado? Bom, eu não fui, bom, não tá ligado, doutor, 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 doutor Like, Dino, like, Dino, like, Dino, like, Dino, like, Dino, like Drop it, drop it, go on, drop it, 폭발하게, boy Burn in, burn in, yeah, we bum in, killing the dance floor 날 따라, 날 따라, 주무�o, 받아, 전부, 그런, let's buy You should love it, flow, like, boom, bada, boom, bada Rocking on the beat, like, now, now, switch off the vibe viel allows, clarity, corpo, vocava, 전부, 그런, let's buy You should love it, Yeah, she'll love it,ивал, like Omba, da, boom, bada, rockin' on the beat, like, now, now, switch off the vibe Balling,ực unchecked,kov mad, cabal, anah,defense, slowado Table eleven, bow, camada, backnight, go, oh no This, that fire, this, that fire, burn, the dance floor Work that, 관리, work in,ivou Drop it, drop it, volle one drop it, 폭발하게, door Burn in, warn in, yeah, we bum in, killing the Música Bom Bom, escaleiro Escaleiro era mais de boa Não Música A Lia não demora muito Para entrar as músicas Calei toda a escada rolante Música Eu não escuto Escaleiro e Dynamite desde o React Quer dizer, ouvi o álbum mais uma vez depois Mas desde aquela época A época que eu tentei gostar das músicas Só estou um pouco revoltado comigo Porque eu escuto Dynamite e Escaleiro e eu penso Caralho, moleque É muito diferente de muitas músicas do Itz Sei lá Eu não tenho tanta dificuldade para gostar Fala que estava esperando a Lia E agora começa a ouvir Música 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 Eu acho que eu mais escutei em 2016 Cara, que eu acho uma música que me doeu com o tempo Eu gostei quando eu ouvi ela a primeira vez Mas ela não era uma das minhas favoritas do álbum Não É, hoje não é uma das que eu mais escuto Mas ela me doeu muito com o show Acho muito bom Música E eu gostei muito do restante do álbum E aí eu ouvia tudo e soltava Música 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 Ah, mano, é muito... Pô, sem a Lia não dá Caralho Deixa eu ser moleque E meter uma dessas Pô, sem a Lia não dá Quando alguém sai de um grupo de verdade A gente, pô, eu vejo esse tipo de mensagem Fico só no... Calma, rapaziada Calma Música 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 Aliás, a música que saiu agora, elas falaram que tinham há dois anos Já estavam esperando o quinto aniversário Como a Lia estava em Ater Esperaram a voltar Caralho Ah, então é pelo... É pelo aniversário, né? Ah, mas a gente atribui outros significados também, né? Tem como É muito marcante Cara, eu gostei do álbum Se você... Não tem como contar essas músicas como do álbum, né? Elas são... Fillers Não Caralho, pode ser mais interpretado Que eu acabei de dizer Mas o álbum são aquelas outras músicas, né? São as cinco primeiras É... Isso aqui é... Uma forma de você introduzir, né? É... As músicas, né? Não precisa soltar num álbum só pra isso Você pode soltar aqui É até melhor, assim É... Até porque... Até mesmo... Gold não é full álbum, né? Agora eu argumentei, perfeito? Apesar de ter onze músicas Não são mais outras cinco Não são mais outras seis É... Gold não é considerado um full álbum do Itz Perfeito? É um álbum normal Perfeito? Isso aqui é só... Só presente, né? Isso aqui não Isso aqui Debaixo É só presente É um mini Aí, ó Tá vendo? Argumento melhor que esse Não tem Cara, eu gostei, hein? É... Eu com certeza Eu vou querer ouvir essas músicas Com a Lia Agora Então Eu vou... Eu vou ouvir mais Eu vou ouvir mais... Eu vou ouvir mais... Obrigado.